Venda para mim é uma coisa simples, é comprar e vender. E lógico que você tem que saber o que você mexe, o que é o ramo que você mexe. Quando eu entrei no segmento, eu encontrei na minha frente concorrentes com 40 anos na minha frente. 40 anos. Que se fosse pensar, quando eu montei, minha mãe falou, você está maluco, você vai concorrer com esse povo, não vai dar conta nunca. Você não dá conta, não tem jeito. Que era até o vídeo que ia passar aqui hoje, não tem jeito você concorrer com isso. Eu falei, gente, espera aí, eu vou entrar e vou atender meus clientinhos. Não tinha dinheiro para fazer propaganda, não tinha crédito, não tinha credibilidade. Tinha que comprar aqui na 25 de março, voltar, carregar, levar. Fui devagarinho, pegando a primeira vez que eu comprei uma vez do fabricante. Para mim, foi um dia que eu cheguei em casa, falei, ó, comprei do fabricante. Não é atacado mais não, fui lá, fiz, comprei. E estou aí hoje. Como que eu tinha que observar? Primeiro, para você observar que no meu segmento, certo? Preço era tudo no negócio. Não adianta falar que preço em eletrodoméstico, imóveis, celular, não é fundamental. Vamos parar de demagogia. Todo mundo tinha medo de falar de preço. Meus concorrentes não falavam de preço. Não falavam de preço. O meu concorrente principal, ele tinha um crediário que tinha 500 pessoas na porta dele, no Sá, pagando o carnezinho dele. Eu olhava aqui e falava assim, puta merda, para falar palavrão? Puta que pariu, estou fodido. Estou quebrado. Como é que eu vou concorrer com esse cara? O cara está lá dentro da loja dele, conhece o vendedor, tem crédito, tem propaganda, tem loja. Como é que eu vou tirar esse cara? Só que esse cara não queria falar de preço. Ele queria vender caro. E porque era só ele. Então, eu tenho uma brecha. Ótimo. Então, eu tenho que entrar aqui rasgando. Eu sou o cara do preço a partir de agora. Ninguém vai falar de preço. Então, preço é meu. Então, eu acho fundamental que a pessoa escolha o seu caminho, qualquer segmento que vai entrar. O que que você é? Aonde te cabe? Porque se você não te arrumar uma brecha, aonde te cabe, você não vai conseguir vencer um cara de 40 anos na frente. Então, você tem que saber o posicionamento. Isso é fundamental. Tem uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu estava meio perdido, porque a Casa Bahia, meu concorrente está aqui, entrou lá no Belo Horizonte, eu estava com duas lojinhas, entrou rasgando. Eu falei, agora estou perdido. Aí, foi onde eu me posicionei, disse, eu vou posicionar nisso aqui. Porque nisso aqui, ele não gosta de falar, isso aqui não é, não é isso aqui. Certo? Então, eu tive que adaptar a minha empresa para esse tipo de negócio. Todo mundo tinha que pensar na companhia, o que que é preço. Adaptei a minha companhia. Até uma pessoa falou comigo assim, cara, na época eu estava meio confuso. Na época, a Gol entrou aqui com o negócio de menor preço. Eu estava falando assim, cara, o que que você é, meu amigo? Você é Gol ou você é TAM? Escolha o seu caminho. Não dá para você ir nos dois. Isso foi uma luz. Eu sou preço. E botei para foder em preço. E gritava bem alto. Bem alto. Que preço está comigo. Aí, a única maneira que eu tinha de vencer. Para ter preço, para ter preço, você tem que ter toda uma companhia pensando em preço. Desde o diretor, na hora que vai contratar um executivo, que tem que preocupar com isso aqui. A faxineira, que na hora que vai no banheiro, pinga duas gotinhas de detergente, um, dois, três. Preço é tudo. Não pode gastar, não. O ovo não pode gastar, não. Porque se gastar, ele não tem como pagar. E aí, foi isso que eu fiz. Então, se perguntar o segredo que eu tive que fazer na minha vida, foi adaptar a minha empresa ao mercado. Ao lugar que me cabia. O único lugar que me cabia era aquele. Eu não podia brigar com a Casa Bahia, não carrania até ela. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Deve ser 50 anos à minha frente. Eu tinha que brigar. Eu não gastava um de crédito. Eu tinha que brigar aqui, ali. Hoje, graças a Deus, nós temos um crediário. É outra empresa. Então, as coisas podem, inclusive, se mudar. Não quer dizer que você vai ser que posicionamento o resto da vida. Difícil mudar. Porque a raiz fica sempre. Mas você pode ir melhorando. Você pode ir buscando outros caminhos no caminhar da sua empresa, no qual você pode melhorar. Porque, por exemplo, vender a crédito era o que dá lucro no negócio. Então, por que eu não vendo crédito? Então, eu tive que criar serviço na época. Na época, a Casa do Rádio, a Casa Bahia, nem sequer tinha serviço. Não vendia serviço. Já vendia 6% de serviço. Porque era uma arma que eu tinha. Então, eu tenho que vender preço, não tenho que vender serviço. Porque vai ser uma ferramenta. Qual é o meu ursinho de pelúcia? A pergunta dentro da empresa era essa. Não tinha ursinho de pelúcia que eu vendia, comprava por 100, vendia por 300? E vendia o descalor perdendo dinheiro? A pergunta que eu fazia toda hora com o meu sonor, assim, qual é o ursinho de pelúcia que nós vamos criar para vender barato? Porque nós temos que vender barato. Porque eu não posso vender o mesmo preço concorrente porque ele é muito maior do que eu. Qual é o meu ursinho de pelúcia? Aí fala, ah, ó, vamos vender curso de ingressos na loja. Vamos vender curso de ingressos. Ah, vamos criar a garantia, não sei de quê. Vamos criar a garantia de quê. Ah, vamos criar um AP premiado. O cliente vai na boca do caixa, compra um AP premiado, que é um, tipo, concorre, paga 3, 4 reais e concorre a um prêmio de 10 mil reais no final do mês. Hoje nós vendemos mais de 3 milhões de AP premiado por mês. Deixa de lucro do caixa da companhia 2 milhões de reais. Só de AP premiado. Então, vamos pegar esses 2 milhões, vamos rasgar no preço. Vamos rasgar para a gente ter o nosso posicionamento. Firme. E assim eu fiz a minha vida toda. Então, a gente tem que saber, claro, quem é você. Aonde você se encaixa. E as pessoas tentam ter a tendência de copiar o que existe no mercado. Pode copiar, óbvio. Mas você tem que inventar algum diferencial seu. Se não tiver diferencial, não, frango. O nome, Ricardo. Quero ver quem é que põe o nome na placa. Põe. Põe a cara para bater, concorrente. Por que não põe o seu nome? Ah, porque eu põe o meu nome. Tudo foi criado um posicionamento de marca. Eu vi ela falando aqui sobre marca. Acho que principalmente em .com. Marca é tudo. É óbvio que é tudo. Então, hoje está a Nova.com aqui, que eu admiro. Esse pessoal da Nova.com. Para nós é um exemplo lá dentro da companhia. Porque tem marca. Isso tem marca. Fazer uma marca igual a Bahia. Fazer uma marca igual o .free. Fazer uma marca igual essa. Isso é dinheiro, meu amigo. É anos. Então, marca é tudo. Eu acho que marca, gente. Tem como ser pequeno e ter marca? Tem. Você vai devagarinho. Se quiser ir mais depressa, vai ter que perder dinheiro. Haja dinheiro. Agora, se quiser ir devagarinho, com o diferencial, criando o seu nichozinho de mercado, tem jeito. Lógico que tem jeito. Como que não tem jeito? Lógico que tem jeito.